Alô meu Brasil, aqui quem fala é seu José, mais um vídeo da Rico Investimento Vou fazer uma fezinha aqui ao vivo e também ensinar um passo a passo pra quem não sabe ainda Fazer investimento na Rico, milzão, milzão né pessoal, quem tem milzão aí sobrando ou mil conta aí Pra querer um cartãozinho, a vez é agora, você vai aqui ó, essa conta aqui é nova, abri aqui de um parente Eu vou aqui ó, ano da renda, renda fixa, eu vou aqui em ver oferta, ver oferta, deixa eu ver Eu vou aqui em renda fixa, veja como é pra investir com liquidez diária, né Que eu atrapalhei na mulher, botei de um ano, né, aí derrete Eu vou aqui em cima, perto desse incrônio aqui em cima, aqui em cima desses três pontinhos Clico aqui em cima, veja só pessoal, aparece aqui um monte de opção de investimento Eu vou em CDB, tem CDI, tem tudo aqui ó, eu vou em CDB, categoria CDB Apareceu quinhentos e cinquenta e vinte e quatro resultados Vou aqui ó, com liquidez diária, aqui ó, vencimento é aqui, eu tenho vencimento Eu vou deixar no zero mesmo, vou botar com liquidez diária, que eu esqueci ó Aí ó, apareceu cinquenta e quatro resultados Deixa eu ver se vai aparecer com duzentos por cento, apareceu aí ó CDB é Banco XP, né, com duzentos por cento de CDI, né, aqui você pode, é, investir até três carros, nesse CDB aqui com duzentos por cento, até três só, viu Se você quiser botar quatro ou cinco, tem que ser outro CDB, aqui é só até três, né Aí pessoal, vou botar aqui mil e cem contas que tem na conta E vou ver quantos dias vai aprovar o cartão, né Vamos sentar, daqui a pouquinho tem um vídeo do BRB É o BRB, é o que tem na conta, é mil e cem contas Vou botar mil e cem Aí pessoal, mil e cem contas investidas aqui no XP com liquidez diária, confirmar Avançar, mil e cem Será que com quantos dias vai aprovar o cartão, aí pessoal Tem pessoa que com três, quatro dias já aprova o cartão, né Já tem pessoa que demora mais um tempo, né Antes de investir, eu vou botar aqui Peraí Vou botar aqui, a renda fixa é aqui, ó Vou mostrar pra você ver que o cartão tá aqui, ó Aí, tá vendo aí pessoal Você veja só aqui, ó Quando tá assim, tem que ficar esperando É, depois que investir, depois de dois dias você já pode pedir o cartão É aí, ó É, solicita o cartão rico em três passos, né É, primeiro, tem investimento aqui na Rico, né Traga o dinheiro, realiza o investimento de um ano De um ano, não Não, de mil reais, no mínimo mil reais Lembre-se de importar que já tenha passado três meses desde a abertura da sua conta Poxa, e é Dois, aguarde nossa análise, né Às vezes as pessoas demoram bastante, né Eu vou botar aqui, com trinta dias, se não aprovar o cartão Eu sento o dedo e tiro o dinheiro Mas acho que vai aprovar Eu, o rapaz tem o nome limpo, né Mas apesar do CPF dele, não é muito rodado não É, não é um perfil, né É um perfil muito aí É um perfil meia boca Eu vou aliscar aqui No investimento renda fixa Vou botar mil e cem Pra aprovar dois e duzentos Vou botar aqui, vou aqui em cima Botar ao vivo CDB Liquidei diário Pra trazer um vinte e quatro horas Já, ó Cinquenta e quatro resultados apareceu Apareceu ali, esse com duzentos por cento Apareceu esse da XP de baixo Mais, investindo mínimo Investimento mínimo de vinte e cinco K Aí é pra barão, né Aqui o meu é pouquinho mesmo Vou botar só isso mesmo Duzentos por cento Vou botar mil e cenzão Mil e cem, investi Hoje é o que? Hoje é dez, né Pronto, hoje é dez Mas eu vou deixar aqui até na No título do vídeo Hoje é dez do Um dois mil e vinte e três Deixa eu ver quantos dias vai passar Pra aprovar esse cartão aí De mil e de dois mil e duzentos Tem que drobar É Drobar que vem tapioca Avançar Aí, pessoal Confirma a informação do seu investimento Mil e cenzão Valor do total do resgate Emissão bancária Ordem de compra Mil e cem Resgate total Confirmar o investimento É aqui, ó Para investir esse produto Você precisa aceitar o termo Acertar o termo aqui, ó Aceitar os termos Avançar Confirmar o investimento Botei com o liquididade de lado Agora eu vou botar a senha A senha eletrônica, né Vou botar a senha eletrônica aqui Vamos sentar o dedo Vamos sentar o dedo Olha aí, pessoal Só manteiga na vento, gato Já foi feito aí O investimento Da Rico Quem foi aprovado na Rica aí, pessoal Esses dias aí Vou ter logo um print aqui É Vai entrar um print aqui Ó, no investimento aí Confia aqui, né É Vê minha carteira Mas a vez demora um pouquinho, né Não tá aqui ainda O investimento Veja que o dedo ainda tá na conta, né É daqui a três Às vezes só aparece no outro dia, né Eu tô fazendo agora editado Pra ser que esse investimento Só apareça amanhã, né Então eu vou aguardar até amanhã Não vou pedir o cartão agora Só vou pedir o cartão Daqui uns três, quatro dias Vou pedir o cartão aí Do investimento na conta Olha aí Tá na conta dele ainda, ó Na conta lá o dinheiro Mas Não foi ainda pro investimento Pra carteira aqui, né Tem que girar a carteira aqui Tem fundo de investimento também Aqui Na Rico Seu geral Botou três K Aprovou seis Só manteiga Né, seu geral É, Cício Romão É, Cício Romão Ele é mulher Aprovou Botou mil Aprovou dois K É, muita gente Bota mil Aprovou dois Quem bota dois Aprova quatro Quem bota três Aprova seis Depende também, né Tem pessoa que bota mil Não aprova nada Cartão é assim Isso é uma caixinha de surpresa Vou esperar quantos dias Vai passar pra aprovar esse cartão Né Um abraço Brasil Se inscreva Comente Senta o dedo no lacre Então Fique ligado aí, ó Vai aqui Renda fixa É, renda fixa Vai aqui nesse croninho Aqui em cima Não esqueça Bota CDB Ou CDI Ou CDI Também pode Vai, ó CDI Com liquidez Não esqueça de marcar aqui Com No CDI No CDI também Tá 200% Não É Tá 200% No CDI também Todo CDB Como CDI Ó Com liquidez diária Não esqueça de ver isso aí Pessoal Em cima Liquidez Diária Valeu Brasil Até o próximo vídeo Daqui a pouquinho O vídeo do BRB Eita Aprovou aqui Só manteiguinha Na vetinha do gatinho Obrigado Brasil Até o próximo vídeo Vamos sentar o dedo Bico seco Pra cada um Tá não Bico doce Vai aprovar Ou não vai aqui Essa bagaça Cês acham Comenta aqui embaixo Demora o seu Tá demorando Tá mais rápido Ou não tá Vou aguardar aqui O tempo Um meio Pra vender pessoal 30 dias pra lá Vamos ver Mas se aprovar ontem Se eu venho com o vídeo aí Pipocando tudo Valeu Brasil O nome do rapaz ali ó É o mesmo nome do meu aí José Valeu Brasil Até o próximo vídeo Pipoca dos caras Assim que aprovar o crédito Eu venho aí com o vídeo Na sequência Alô Brasil Até o próximo vídeo Se inscreva Comente Senta o dedo no lacre Até o próximo Um alô pra todo mundo Daí Rede só se aí Que comenta E deixa aquele lacre Monstruoso Tchau 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 Obrigado.